A Comissão do Parlamento Nacional aprova o projeto do esboço de lei anticorrupção com uma unidade. Projeto do lei capítulo Rua, regime de declaração, bens no interesse. O deputado tira a prova, onde for competência da Comissão Anticorrupção, ato prevê, atos KKN. Discussão do esboço de lei anticorrupção, capítulo Rua, regime de declaração, bens no interesse. O deputado do comissão A, Parlamento Nacional, no equipa técnica. Halao e município Eileu, na rua quarta, sexta-feira. Discussão do esboço de lei anticorrupção, capítulo Rua. Debe a prova, onde for dala a Comissão Anticorrupção, CAC, ato acesso à informação da Unidade de Informação Bancária, numa instituição bancária sobre a declaração Rico Sonho. O deputado tira, quando for capítulo de declaração do país, se o consenso do artigo Cirolubuquida, ele liga para o conteúdo de prevenção da corrupção. Só que o artigo Cirolubuquida, ele liga para discutir com a lei anticorrupção, ato, é também informação, se o banco, se a unidade de informação financeira, ou o fatigo Cirolubuquida, ele liga para o interesse declarante cirolien. Deputada Carmelita Caetano Moniz, agradece a bancada-governo. Debe a discussão envolve entidades oi-oi, onde for oportunidade, não considera a opinião se bancada a oposição no Observador Cira. Membro, Comissão Ane, Elosia Meiosne. Também há discussão na parte da oposição no governo, Raihoto Uniforme Partido, onde toa esse interesse nacional. Eu quero agradecer também, por dizer que o artigo Cirolubuquida, é a discussão da lei, e qualquer discussão da lei, Eu vou fazer a comissão, eu vou fazer a bancada do governo, eu vou fazer a oposição. Eu vou fazer a comissão, eu vou fazer a comissão, eu vou fazer a aprovação e discussão, eu vou fazer a aprovação e a aprovação da lei da Nebe que implementa e atenderá para o povo. Eu vou fazer a comissão, eu vou fazer a comissão, eu vou fazer a comissão.